Música 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 CIDRA Nessa quebradeira, com esse reggaeton O som é de primeira, todo mundo adora Grave bem esse nome, se você não conhece Eu te apresento, se não soube Gente, a energia, nessa quebradeira Com esse reggaeton, o som é de primeira Todo mundo adora, grave bem esse nome Se você não conhece Eu te apresento, se não soube Quebra que quebra, que quebra, ó quebra aí Como se não soube, não para de sacudir Quebra que quebra, que quebra, não para não Hoje a mão do joelhinho vai descer até o chão Quebra que quebra, que quebra, ó quebra aí Como se não soube, não para de sacudir Quebra que quebra, que quebra, não para não Hoje a mão do joelhinho vai descer até o chão Quebra que quebra, que quebra